A casa ficou cheia, gente de diversas profissões. Eu sou fisioterapeuta do trabalho. Sou professora. Sou servidora pública e tenho uma empresa familiar no ramo de roupas infantis. E todos ansiosos. Tem muita coisa para acrescentar nesse meio do empreendedorismo, de criatividade, de inovação. As palestras são bem interessantes. Eu acredito muito no projeto da X por Y e acredito muito também nos eventos que o Marcelo que vela traz para nós. Então a gente está muito esperançoso, que vai ser um marco na nossa vida. O evento foi totalmente tecnológico. Tanto que os pagamentos foram feitos por meio da plataforma digital X por Y. Usa o conceito da economia colaborativa, onde todo mundo fornece o que se excede. A pessoa de serviço tem horários ociosos, a pessoa de produto, um lojista, tem produtos parados. Coloca à disposição da X por Y.com para ser consumido por outras empresas e outros profissionais liberais. Então é um conceito novo de moeda digital, onde a gente consegue, na verdade, dar uso ao que excede as pessoas. E elas conseguem adquirir o que falta. O Rise Up é um evento focado no empreendedorismo e que busca ativar a criatividade e poder de inovação. Marcelo Crivella Filho foi o apresentador do evento. Bom dia! Bom dia nesse 20 dias. A interação com o público é uma das marcas do projeto. Um, dois, três e... Chuta! Chuta, Franca! Nós estamos há pouco mais de um ano. Apesar do pouco tempo de existência, já atraiu mais de 5 mil pessoas. E essa é a primeira vez nos palcos de Goiânia com esse público maravilhoso. O Rise Up contou com várias palestras. O ministro da cidade, Alexandre Baldi, falou sobre o poder do empreendedorismo. Faço questão de participar aqui, de estar presente, para que nós possamos incentivar pessoas jovens, principalmente entre 18 e 34 anos, que são os maiores números de empreendedores do Brasil, para que acreditem, que foquem, que busquem as oportunidades e que empreendam para que o Brasil possa crescer, possa se desenvolver e tenha oportunidade para que as pessoas tenham sucesso. O alemão Hans Donner, conhecido como mago do designer gráfico, também estava entre os convidados. Ele apresentou um relógio inovador, que foi desenhado por ele há 32 anos. O mundo está cada vez mais estressante com o relógio que ele tem no pulso, porque ele é do milênio passado. E eu estou vindo com uma beleza fazer parte da vida, que tempo é vida. No evento foram apresentadas várias histórias de sucesso, inclusive a história da Júlia, que foi até premiada, recebeu um prêmio aqui, uma surpresa, imaginava que ia acontecer isso hoje? Não, não imaginava. Foi um prazer muito grande. Eu sou um dos parceiros que mais admira essa plataforma, mais admira a iniciativa do Rafael e eu estou me sentindo honrada em ser prestigiada e reconhecida pelo grupo. Como é que foi ver a família ali no telão, dando mensagens, o marido, os filhos? É uma emoção muito grande. Eu vou reconhecer que, mais importante que o troféu, que é reconhecimento de todos, é reconhecimento do meu marido, da minha família, que estiveram junto comigo e que compraram a causa. Quem entregou o prêmio para a Júlia foi a apresentadora Silvia Alves. A história de vida da Júlia é de uma pessoa que estava desacreditada, com sérios problemas financeiros, quando se viu ali, juntamente com a sua família, uma ferramenta para poder utilizar isso. Eu acho que a Júlia também não acreditava que seria um sucesso, que ela se considera hoje uma pessoa de sucesso, ela é um sucesso. A Record TV Goiás foi parceira do HiZap. Um evento que se propõe a levar uma nova perspectiva para as pessoas, fazer com que as pessoas possam acreditar mais em si e mudarem as suas vidas, e mudarem as suas trajetórias. Então, com certeza, é um evento muito bem-vindo. Muito bem-vindo e, com certeza, aqueles que participaram saíram desse evento diferentes, com novas perspectivas e com a mente um pouco mais aberta para seguir um futuro brilhante. E quem não teve a oportunidade de participar do evento, mas está precisando de motivação, guarde bem essas dicas. Um, siga os passos do sucesso. Quem encontrou sucesso na vida deixou pegadas. Dois, proteja sua mente acima de tudo. O que você pensa determina o que você fala e o que você faz. Isso que você faz e fala vai gerar os resultados na sua vida. E seja autorresponsável, entendendo que você vai sempre colher o resultado das suas escolhas. Escolha-se.